Não tem games de volta Então gurizada dessa vez aí o vídeo especial de 500 vídeos do canal Então dessa vez aí vai ser um vídeo aí um pouco diferente Pro pessoal que é novo no canal, não conhece aí do canal, não sabe que o canal grava jogo de terror No canal não eu né, gravo jogo de terror, vídeo de jogo de terror Então dessa vez aí saiu um vídeo experimental em 360 no Youtube Eu não vi ainda porque essa é a graça, é fazer a primeira vez que eu faço aqui Então vamos lá que é o Ouidia, a origem do mal em 360 no Youtube Então vamos ver como é que é essa bagaça Atenção, Ouidia não é só o jogo, nunca jogue sozinho Seite-se, ligue seus fones de ouvido e lembre-se Vai dar merda, vai dar merda Sempre diga adeus Ah meu Deus Ajudamos pessoas, damos conforto a elas, levamos paz Mas o mundo dos espíritos Que viagem é essa, velho Amigos reunidos, coração aberto, chamamos vocês, espíritos por perto Pra que chamar espírito por perto, mano? Tá, começando a ir pra região, esse... Esse... Isso aqui, mano Tá, eu vou girar De leves Pro, pra... Ah, mano, eu tô matando, eu tô escutando lá na esquerda o negócio Velho, por que que eu fui jogar isso aqui, mano? Não sei É o Slender? Não, nada a ver, irmão Que porra é essa? Que que caiu aqui, mano? Ligaram a TV aqui, velho Isso aqui já vai ser spoiler do filme, hein, mano Apagou Por que que tá ficando escuro? Caralho, mano Pra que ficar escuro o negócio se tá com a vela aqui? Fudeu de vez Mano Eu que... Eu pensei que eu ia jogar isso Caralho, mano Onde é que tá tudo isso? É essa fera aí, meu Tá Opa, tá falando coisa aqui comigo, mano Mano Tá, nude É isso que... Mano O que que tá falando aqui, velho? Apagou de novo Como é que eu vou olhar assim, rapaz? Como é que eu vou olhar assim? Não sei Ih, eu vou olhar Ah, isso aqui sempre dá merda Não vai dar não Agora vai aparecer coisinha Agora vai aparecer coisinha E tô vendo coisinha lá, velho Que que é aquilo lá? Tá vindo na minha direção Mano do céu E é o bicho vindo, velho Eita, mano Acabou, Jéssica? É isso aí? Acabou, né? Não precisa de mais nada Então, curiosidade O vídeo foi um pouco curto aí Mas aqui era um vídeo Que eu queria fazer Alguma coisa curta Porque eu quero trazer também Salves aí pro pessoal do Facebook Que curtiu o post E agradecer muito aí A todos que estão sempre acompanhando o canal Ao pessoal que tá sempre curtindo aí Lá no Facebook Cara, sério Fortalece demais isso Então, muito obrigado E se não fosse por vocês aí Não teria chegado nessa marca aí De 500 vídeos postados aí Em dois anos e pouco aí de canal Quase completando três Dia 21 de outubro Agora completa três anos de canal Então, muito obrigado Então vamos para os salves do Facebook Mas antes eu quero dar dois avisos De duas páginas Para vocês curtir A primeira página aí É da minha sogra aí Que faz bolos salgados E pratos salgados E sobremesas Que é Mari Cake Vai tá aí na descrição A página Curtam lá Principalmente se vocês são da grande Porto Alegre aqui Grava Thaí Porto Alegre Cachoeirinha Canoas Enfim Vocês podem aí Encomendar um prato aí De salgado Sobremesa Bolo Vai tá aí na descrição Curtam lá a página Que você vai ajudar bastante E o outro A outra página Para vocês curtirem também É a página Eu que fiz Que é da minha amiga Laura Oliveira Que ela sempre posta os trabalhos dela Artesanal aí Então é um ótimo trabalho Que ela faz Então peço que vocês também Curtam lá a página Para dar aquela força Beleza gurizada Então agora vamos aí Para os salves Do pessoal do Facebook Começando então Os salves Para o pessoal do Facebook Robson Cunha Vinicius Passos João Victor Bernardo Porto Antônio Turella Mar Rodrigo Giovanni Costa Matheus Douglas Antônio Marcos Viana Júnior Patrick Costa Vitor Pereira Adriel Santos Bia Caluíze Matheus Cardoso Gustavo Rodrigues Gua Henrique José Leandro Cambraia Natan Ramos Romário Ronaldo Pedro Silva Gabriel Fernandes Rafael Zerboni Marcelo Lima Gabriel Vale Francisco Lopes Cristian Marcos Douglas Santos Otávio Melo Clebso Cabinho Luiz Felipe Guedes Denilson Santos Rafael Quintino Gabriel Juliette Henrique Barros Marcos Levi João Paulo Lucas Emanuel Bruna Pires Evelyn Castro Rodrigo Araújo Jailson Silva André Ramos Karine Zangali Anderson Macedo Gabriele Fraga Pedro Paulo Santos Cainan Cossini Paulo Henrique Caio Paim José Augusto Sérgio Filho Emerson Dias Júnior Ambrósio Matheus Henrique Jossi Ferreira David Borba Felipe Bimentel Laura Oliveira Walter Baruffe Luciano Souza Romão Uma grande homenagem a ele Que foi fundador Comigo aí do Notag Games Luciano Tamo junto Mano Esses 500 vídeos aí Não chegaria Se não fosse por ti E ter me ajudado Desde o início Valeu Luciano Salve também Gustavo Honório Tiago Fernandes Vinicius Macedo Macebão Lucas Sirni da Silva Karol Stankovic Douglas Falcão Naldinho de Souza André Luiz Dirksen João Vitor HP Cristian Borges Antônio Maurício Pamela Fraga Jorge Alberto Matheus de Padua Tales Henrique Tiago Silva Santos Pedro Alberto Joani Marlon Ricardo Lucas Silva Fábio Duarte João Silva Ricardo Castro Patrícia Pires Diego Pacheco Gabriel Oliveira Matheus Henrique Reimer Alex Mendes Matheus Garcia Israel Ferrari David RD Eduardo Matos Maurício Braga Yuri Kolojewski Carlos Rosa Rodrigo Andrade Matheus Ângelo João Andres Caleb Madruga Alisson Chaga Matheus Rosário Então valeu Gurizada Por todos aí Que estiveram Acompanhando Esse vídeo Continua acompanhando O canal Um forte abraço A todos Até o próximo vídeo Não se esqueçam aí Também Que logo logo Vai ter novidade No canal Eu vou trazer um vídeo Explicando sobre o que Vai ter de novidade No canal E peço aí Que vocês também Participem do grupo Do Facebook Que está logo abaixo Na descrição Um forte abraço A todos E falou Ho Tchau!